Olá! Mais uma história na cadeira da leitura. Hoje, na Floresta da Preguiça. Vamos lá! Uau! Uau! Tudo é verde! Tudo é vida! Na Floresta da Preguiça! Gorgeiam os pássaros. Enroscam-se os gatos à sombra das palmeiras. E os papa-formigas aspiram insetos como que através de palhinhas. Ah! E Preguiça! Estás a vê-la? Balança-se suavemente nas folhas. Olha aqui! Olha aqui a Preguiça! Estás a vê-la? Aqui! Pois é! Ah! Aqui está ele! Ah! Uau! De repente, um ruído metálico. Ai! Ressoa nos confins da floresta. O grito de um tocano. Que fende o céu! Mas a Preguiça! Estás a vê-la? Pois é! A Preguiça continua a sua... Ai! A sua cesta! Agora, a floresta estremece. Eila, atacada por todos os lados. Máquinas com mandíbulas terríveis! Arrancam as primeiras árvores. É tudo tão rápido! Aos milhares os passos abandonam os seus ninhos. Mas a Preguiça! Estás a vê-la? Pois é! Olha, sonha e ainda não ouviu nada! Olha aqui ela! Estás a vê-la? Aqui? Ai! Como a grande Preguiça! Fogem! Ai! Desarvorados! Homens! Mamíferos! Serpentes rastejantes! As máquinas, num ruído infernal! Continuam o seu massacre! A Preguiça! Essa, sempre a dormir, vira-se! E, voceja! Estás a vê-la? Pois é! Lá está ela! Olha, continua como se nada fosse! Ah! Na Floresta da Preguiça! Há apenas uma árvore! E dentro em pouco? Nada! Depressa, Preguiça! Acorda! Vem! Vem-te embora! Salva-te! Estás a ver a Preguiça? Pois é! Tudo é desolação! Tudo está morto! A floresta e as preguiças desapareceram! Vem um homem como tu! Ele anselha o canto dos pássaros! Os animais que se amam! O ar doce que estremece nas folhas das árvores! Então, ele decide plantar uma nova floresta! Trabalha arduamente para reparar o sol maltratado! Traz as sementes e depois semeias! Já, pequenos rebentos perfuram a terra! Olha! Estás a ver? A Preguiça voltou! Olha aqui! A Preguiça! Na Floresta da Preguiça! Uau! Tudo é doce! Tudo é vida! E a Preguiça? Estás a vê-la? Balança-se suavemente nas folhas! Vitória! Vitória! Acabou-se esta história! Vitória! Vitória!